Um americano é acusado de violência doméstica após divulgar na internet uma foto da filha com as mãos e os pés amarrados. Preso, o pai da menina se diz arrependido e quer a filha de volta. Na foto, a menina de um ano e dez meses aparece com os pés e as mãos amarrados por uma fita adesiva, que também foi colocada na boca da criança. Ao lado da foto, ele escreveu a seguinte frase, Isso é o que acontece quando meu bebê me bate de volta. Segundo o advogado do acusado, tudo não passou de uma brincadeira estúpida. André Curry está preso sob uma fiança de cerca de 10 mil dólares.